É como diz você, eles querem pegar pela rédea, ou seja, eles vão, tira um pouquinho, tira mais um pouquinho, tira mais um pouquinho, daqui a pouco a gente está amordaçado, e é o prazer deles, é o papel deles é fazer isso, é destruir, é acabar com tudo, e só para eles tem que ter os privilégios, igual a gente vê aí, é só quem acompanha a internet algumas coisas, vocês veem aí os políticos, que eu não vou citar nomes, que eu quero saber que políticos que se lasquem, que cambada de arrombado, mas você vê eles descendo além aí, botando a gente para ficar amordaçado, ajoelhado aqui aos pés deles, e eles lá, vivendo, luxando, do bom e do melhor, e aí a conversinha fica em casa, não que eu seja contra, eu não sou contra não, temos sim que respeitar, é uma coisa séria que está acontecendo, só que enquanto eles estão amordaçando, escravizando a gente, aquela escravizão moderna, que a gente sabe qual é o papel deles, que é isso que eles querem fazer, eles estão lá, estão lá, só vivendo, aproveitando, curtindo e nos roubando, agora querem roubar até esse nosso direito? O direito de ir e vir também, a gente não pode ter mais não? Quantos trabalhadores aí, que outro detalhe, quantos trabalhadores aí, coitado, que estão fechando as portas, e quando eles fecham as portas, essas pequenas empresas, vou falar de algumas empresas aqui em Serra Talhada, que tem que fechar? Quando fecha, são 10, 15 funcionários, eu vou falar de uma situação aqui, que ele me pediu até, pelo amor de Deus, vou até falar sobre ele agora, Restaurante Catulé, lá se eu não me engano são 16 funcionários, ou seja, 16 famílias, que está prestes a ficar desempregado, ele, a esposa dele, a família dele vai ficar desempregada, e mais 16 famílias, em breve, se não voltar a trabalhar, porque está quase fechando o comércio dele, porque ele não tem condição de bancar aluguel e salário dos funcionários, com o estabelecimento dele fechado, então, vou até pedir para vocês, em vez de comprar em grandes redes, compra no mercado pequeno, compra nessas coisinhas pequenas, vamos ajudar o pobre, vamos ajudar quem precisa, porque os grandes não precisam não, os grandes tem condição de ficar um ano em casa, e o pequeno? O pequeno não tem condição não, não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas é um desabafo, e é verdade o que eu estou falando, Restaurante Catulé, porque ele está trabalhando de portas fechadas, acho que é delivery, né? Delivery, porque não pode trabalhar de porta aberta, e está prestes a fechar, e muita gente sabe do que eu estou falando, em todas as cidades aí, eu vi essa semana também um restaurante, não vou lembrar o nome, na Paraíba, se eu não me engano, em João Pessoa, o cara apelando, pedindo desesperado, que está prestes a fechar o restaurante dele também, enfim, é difícil, a gente está complicado essa situação para o pobre. Agora, o que está acontecendo? Ninguém está pedindo nada, a vocês empresários que têm, ninguém está pedindo nada a vocês, ele está pedindo sabe do que? A oportunidade, e o espaço para trabalhar. Aí, esse grande governador aqui, pode ser a boba do rato, viu? Esse daí, esse, eu estou falando para eles, esses, esses, e esses que estão no poder, estou falando para eles, e se fossem outros que estivessem no poder dele, eu dizia também a mesma coisa, esse mole de fila da puta, devia fazer sabe do que? Procurar ajudar a pobreza, que vocês que não deram para chegar, aí é onde vocês estão, vocês precisam de todos, de todos os pobrezinhos, de todos os pobres, vocês precisam do voto, aí quando é depois que cai lá no poder, aí botam para lascar, mas sabe porquê? Mas vocês vão ser arrombados também, mas sabe porquê? Que os pobres, os matutos, estão tudo passados na peneira fina e na grossa, está certo? É bom que não voto para vocês, e arrebentos filas da puta, que é para vocês, pagarem com a mesma coisa, que é para vocês aprenderem, porque quer que tem a ver, com o povo trabalhar, porque se ele, um restaurante assim, se ele bota a comida para vender, está servindo, porque se é do cabecão, para lá no final da rua, da cidade, compra no terreiro de casa, está dando ganho, para aqueles mais fracos, para muitas famílias, para todos, e quando acabar não, é para fechar, agora cadê, cadê que vocês fecham, posto de gasolina, que dá uma renda boa, a gasolina é aumentando, e vocês comendo, vocês governador, comendo, comendo, a renda da gasolina, imposto de carro, multa, IPVA, tudo, quando vocês morrem, rebanho de miserável, vocês não vão levar nada não, vocês vão deixar ele aqui, e vão para o inferno, acompanhar vovô e vovô, e vão para tudo para o inferno, e eu vou mandar, vou ligar para vovô, que é para tomar de conta de vocês lá, meter um ferrão quente, no espinhaço, uma alavanca quente, para atravessar de um lado para o outro, rebanho de fila da puta, mas é difícil, eu estou rindo aqui, mas a situação é séria galera, é séria, então quem puder, ajudar os pequenos comércios, da nossa cidade, todas vocês aí, de cada cidade de vocês, ajuda o pequeno comerciante, porque se ele fechar, fica ruim, porque automaticamente, quando ele fecha, são duas, três, dez, vinte famílias desempregadas, que provavelmente vão passar fome, ou necessidade, então, vamos ajudar, vamos se unir, contra essa corja desmiserável, enfim, eu não tenho, a Ayanda da prostituição, vai tomar de conta, porque o cabra não pode trabalhar, o pai não pode trabalhar, não pode arranjar um emprego para o filho, olha, eu vou trabalhar, estou fazendo o pesado, você vai fazer o maneiro, não pode, é para todo mundo ficar quieto, morrer, é difícil, morrer sentado, agora compre no horto de quendum, e deixe-me de fila da puta, tudo cruzeteiro, velhaco, aí, pronto, a prostituição vai tomar de conta, aí quando for mais tarde, está dando trabalho, aí pronto, aí vocês vão jogar, botar policial para trabalhar, vão fazer muito mais pior, que aí, eles não vão dar de conta, porque pega bem cedo, prende de trás, vocês só, aí então, vão pôr para puta que paguinha, então, abre, deixa se lascar, quem for para morrer, morra, quem for para escapar, escape, agora todo mundo trabalhando, se lasquem aí do jeito que quiser, agora não é você, se não morrer da doença, se travar, não morre da doença, mas vai morrer de fome, vai morrer de fome, vai morrer de fome, vai virar um caos, vai virar um caos, porque eu quero saber o seguinte, quem de vocês aí, que aguenta ver um filho passar fome, que eu não aguento, eu não aguento, eu não vou aguentar um filho, estou falando não, graças a Deus, eu tenho minha condição, eu estou fazendo esse, não é por mim não, não me entenda como arrogante, porque tudo que eu falo aqui, ah Charles é arrogante, não, não é arrogância, estou falando, e eu estou falando uma situação, visando aquele lugarzinho, onde eu saí dele, eu vivi aquela situação lá, hoje eu vivo em uma situação favorável, mas se eu tiver que voltar para lá, eu vou voltar, mas vou voltar com dignidade, mas muitos desses que estão lá embaixo, quem é que vai aguentar ver um filho passando fome, aí onde vai criar o caos, é o que ele acabou de falar aqui, vai ter roubo, vai ter enfim, e aí, como é que vai ser resolvido, então, se não morrer da doença, vai morrer de fome, vai morrer porque vai roubar, matar, sei lá, vai fazer o que, porra, vamos botar a mão na consciência gente, vamos botar a mão na consciência, está mais do que na hora, e é o que a gente acabou de falar, que Tiringa falou uma palavra sábia, de um cara ignorante, mas ignorante, de conhecimento, mas ele é um velho sábio, que ele falou agora há pouco aqui, que a gente, é burro, que o burro que ele fala, é ignorante de inteligência, mas a gente não é burro não, está passado na peneira, a gente sabe qual é o papel de vocês, é escravizar todo mundo, que é uma escravizão moderna, é pior do que a escravizão antigamente, que era no chicote, hoje é uma escravizão moderna, tem que tirar o pobre, tem que o pobre cada vez ficar mais pobre, para vocês é isso, isso tudo, por exemplo, vocês não querem que a gente tenha estudo, vocês não querem, porque se quisessem, vocês davam isso tudo para a gente, para o pobre, para o menos favorecido, vocês davam, mas para vocês não é interessante, porque se a gente ficar inteligente, se a gente tiver entendimento das coisas, vocês sabem, vocês tudo vão se arrombar, que é o que já está acontecendo agora, e vai piorar cada vez mais para vocês, o povo não está burro, não é cego mais não, é passado na peneira, como ele disse aqui, vocês sabem o que é passado na peneira, não é? Passado na peneira, é aquele, foi refinado, eu já estou inteirado, eu estou pronto, tá? Então, toma cuidado vocês aí, cambada de fila da puta, ó, vamos, 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 vamos para o que interessa, chega de falar coisa ruim, e vamos falar, Tiringa, Ed R, doou 10 euros, 60 reais, um abraço, povo aqui na Alemanha, ama vocês, diga a Tiringa que, tenho dois brincos, e um brinde de, e um, e um brinde de nariz, para colocar nele, ele falou que tem dois brincos, e um negocinho de nariz, aquele piercing lá, faz o seguinte, eu não vou aí, para tu dar uma viajada aqui, fica muito dependioso, então, tu bota e coloca assim, dois brincos, nem teu pai, e esse brinde de nariz, tu bota nem teu pai também, porque aí fica tudo, em uma área só, e você sempre fica vendo, tá certo? Faça isso, por favor, fila da puta, não, mas vai calma, é, porque não deixa de ser safado,